Na realidade, hoje eu enxergo isso, que esse movimento feminista que vai entrando por meios de osmose na vida das meninas, das mulheres, das jovens, ele não tá satisfeito, ele não quer prejudicar, ah, eu quero libertar essa mulher que tá num relacionamento abusivo, eu quero, não. Ele quer destruir os homens como um todo. Então, mesmo que você seja um bom marido, mesmo que você seja um ótimo pai, mesmo que você seja, você tem que pedir desculpas por existir. É o Fiuk, é o Fiuk. Desculpa por ser homem. Se você nasceu homem, você já tá em dívida. Então, é uma coisa que a mulher, ela, que tá envolvida nesses movimentos, ela nunca vai estar satisfeita. Ela nunca vai encontrar paz num relacionamento, ela nunca vai ter um relacionamento saudável. Ainda que você seja um cara nota mil. Uma amiga minha, eu lembro que eu vi, assim, a crise, a crise que eu feminizo, ela falou, ah, eu tava na casa dela, isso antes de conhecer minha esposa, né, ela tinha uma recém-casada. E daí ela falou assim, ah, eu tive problema com umas amigas porque elas falavam sobre essa coisa de, ah, escolha, né, escolha você, o que você quer, coisa e tal. E ela um dia, brincando, falou assim, ah, eu gosto de lavar a cueca do meu marido no tanque. Ah, e não. No tanque à mão, ela falou assim, sabe que negócio bem avó, cacá, cacá. Ela riu sozinha, então ela falou assim, como assim? O que você tá falando? Ela falou, não é pra eu ter a liberdade? Pra eu escolher o que eu quero? Tipo assim, eu não posso gostar disso? Não. Não, não pode, não pode. Não, porque se você gosta disso, você foi induzida. Você não pensou pra você mesmo. O episódio que a gente gravou dessa temporada com a Pathy, que é a conta da Preta de Rodinhas, ela e a Laís estavam aqui, a Pathy falou assim, eu saí do movimento, né, comecei a achar estranho o movimento lá, é progressista, porque elas não queriam que eu cozinhasse pro meu namorado, sendo que eu gosto de cozinhar, é minha forma de amor, eu gosto de comer. Eu gosto de cozinhar e eu gosto do meu namorado. E eu gosto de comer. Cozinhar você tá namorado, que coisa. Qual que é o problema de ser vindo, né? Mas uma coisa que eu penso assim, Laura, você tá com quatro e está grávida, né? Do quinto. Do quinto. Como é que é pra você, assim, então, isso? Porque também tem isso, né? Do tipo, mas mais um, né? Nossa. Eu criei uma estatística que é assim, tipo, dois ok. Se for um casal, meu amigo, tu tá, parou, né? É, eu tenho um casal, eu falo agora. Eu acabei de falar pra Laura, tô doida e pra ter o terceiro. Perfeito, então você tem uma família perfeita. Você vai estragar a estabilidade do universo. O mundo em volta, mas vai ter o terceiro pra quê? Já tem um casal? Eu, assim, gente, como assim, sério? Eu acho engraçado. Esses dias um amigo, assim, conversando comigo, falou assim, não, que legal, né? Vocês com dois filhos, né? Eu tenho dois piá. Então, assim, tá, assim, e daí... Ah, e aí, né? Já tá, a família completa, coisa e tal. Ou não, né? Não sei, desculpa. Ficou meio assim. Eu falei, cara, primeiro, não precisa tratar a coisa desse jeito. Segundo, estamos aqui, né? Não é a gente que manda. E aí é interessante, você usa esse argumento, o pessoal fica assim... Como assim, velho? O que você tá dizendo, assim? Porque é muito engraçado, eu gosto do número 12, assim, porque é tipo... Você quer ter 12 filhas? Eu falo, cara... Por que sempre 12? Entendeu? Mas, enfim. As pessoas já falam, mas que... Mas e aí? Como assim, né? E como é que é essa realidade? O meu marido, ele fala que o sonho dele era ter quatro pra cima. Por quê? Porque ele falou assim... A partir do quatro, as pessoas te veem e falam assim... É um coitado, é um louco. É tipo um long shot, né? Tipo, e louco, você não mexe com louco. Ela oferece uma ajuda. Gente, é uma virada de chave. Depois do quarto, ninguém mais incomoda a gente. Ninguém fala... Eles ficam totalmente em silêncio. Eu acho que é aquela coisa assim... Filho, não... Tipo louco. Não olhe, não olhe a sua família. Não olhe, não. Aquele meme, aquele meme. Mamãe, olha uma família com quatro. Não olhe, não olhe. Eu quero 12 filhos. Nesse dia nós vamos atacar dão lá e fazer compra. E as pessoas olhavam assim, nós com os quatro. E são quatro pequenos, né? Isso que causa mais estranhamento. E a barriga e eles... E nós animados assim, dois carrinhos cheios de compra. E eles olhando assim. Aí, antes de ontem, eu fui sozinha com meu marido, só eu e ele. Ele falou, hoje não tem ninguém olhando pra nós. Por que será, né? Que coisa. Não, é porque aconteceu uma coisa. Mas enfim, quando eu casei, eu sabia que eu ia ser aberta à vida, assim. Porque, como uma católica, eu sabia que eu teria que ser aberta à vida, né? Então, assim, eu sabia. Eu não acreditava nisso de fato. Mas eu fui por obediência. Meu marido também, assim. Depois que aconteceu esse processo de ser aberto. Hoje ele é 100% aberto à vida, né? Mas, assim, a gente ouve ainda muitas críticas. Então, a gente tem nove anos, vamos fazer esse ano, nove anos de casado. Nós temos nove filhos, né? Então, assim, eu tenho quatro vivos. Tenho na barriga e tive quatro perdas de estacionais, né? Então, como nós estávamos falando aqui, são quatro almas, né? Então, é muita gente, né? Então, assim, quando a gente fala de ter mais um filho, as pessoas, como a gente já disse, têm esse estranhamento de, nossa, mais um. Como se cada um fosse a expressão de que, ah, vai aumentar mais a conta, vai aumentar mais o mercado. E eu e o Matheus, nós olhamos para as nossas crianças, assim. A gente tem uma doblô já, meio cheia, já, né? Aquelas crianças. A gente vai sair, é um monte de gente, é um monte de sapato, é um monte de coisas, assim. E eu olho para os olhinhos delas, porque no olho a gente consegue entrar um pouquinho dentro da alma. Eu falo, gente, por que não tê-los? Eu queria ter uma porção. Eu quero, assim, quantos? Eu quero ter uma porção. Eu não consigo olhar para os meus filhos e pensar, assim, não, esse não deveria existir. Tipo, não, esse aqui não. Eu gostaria de ter muitos, assim, sabe? Porque eu olho para eles e falo, assim, gente, é impossível uma pessoa não querer ter um filho.